Eita porra, sobeira! Chama no piseio! É alemão da pisadinha, viu? É alemão do seu Matru, velho! Eu tava na balada com uma linda... Eu li uma novinha e ela me sobrando O dono me perguntou a alemão do... Eu lembrei ele e respondi assim Eu tava lá, Matru, vai, vai, vai E me perguntou, foi Matru! E aí, eu li pra ela... E aí, eu li pra ela... E aí, mamãe, eu li pra ela... E aí, eu li pra ela... Vai, Matru, vai, Matru, vai, Matru! Matru é dona mãe, mostra sempre! Vai, Matru! Chama no piseio! É alemão da pisadinha, viu? Vai, galera! Obrigado pela caixinha, meu amor, eu vou ter sonho, Obrigado, gente, obrigado! Chama! Chama! E aí, eu li pra ela... Vai matar o velho, vai matar o velho Vai madruga, vai madruga, vai madruga Bora madruga, velho Parece uma caveira, viu? Olha esse limpeira perto Vai galera, caramba, vai pisadinho, viu? Vai Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha Vai madruga, vai Tudo bem perto a toa, levanta o vergonho Me olhei pra ele, vai galera Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela, vai galera Mudou de pé no ar, levanta o vergonho Eu olhei pra ele, vai madruga Olha mamãe, que é mamãe, é mamãe, é mamãe, pode ser E numa novinha gostadinha, eu te dei Vai que é mamãe, é mamãe, é mamãe, vai E numa novinha gostadinha, vai Isso que feitão, isso que bundão Vai madruga, isso que bundão Vai meu Deus, que mulherão Isso que bundão É alemão da pisadinha, ó, viu? Vai madruga, vai madruga, vai madruga Madruga do meu rei não, gente, tô indo aí, ó Vai eu a alma dele, né? É o seu madruga rei Vai madruga rei, ó Gente que puder ajudar na minha caixinha aí, ó Qualquer pontinha que vocês puder colaborar E Deus abençoe, viu? Eu tô pelo menos mais madruga tomar uma água aí depois, ó Lá, 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 é o alemão É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Vai galera, ouvir, brigada Ela tem namorado Quero ouvir a paulista E só quer tá aqui do meu lado O cara deixou já Ela vem me ver Atrás de prazer Vai galera da paulista Quero ouvir vocês Imagina Ele descobre Alô, alô Pega aqui, pega aqui Imagina Vai morena, vai morena Vai mais, valei, bom morena E aqui eu deixei E aqui eu deixei Vai galera Vai galera E na rua dela com meu carro rebaixado Deu passar mal escutando porra pesado Eu vou perceber e chamei ela pra sair Ela acertou o convite Vai morena, vai morena, vai Vai no banheiro Se nada ela sumiu Que morena, vai morena Se nada ela sumiu Que morena, vai morena Ceira Tô nem medo Pode crer Você merece um prêmio Vai galera Barroteira Tô nem medo A caixinha gente Vamos lá colaborar com a gente aí Você merece Brigadinha lindo Deus abençoe Quem mulher mais bandida do mundo O coração assim mora É nosso Vagabundo Que mulher mais... Afemaria, vai pra lá dele Vai pra lá dele Vai pra lá Vai galera Vagabundo Vagabundo Obrigado meu amor Pela caixinha Deus abençoe Obrigado pela caixinha Ela com meu carro relaxado Meu patamar Escutando forró pesado Logo percebi Chamei Ela vai sair Vai chama-no 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 Chama-chama Vai caindo a paz Roupa de mim Fiquei meio impressionado Do meu banheiro Do nada Ela sumiu Quando foi pra fora Com outro cara O que? O que? Vai galera Barrojeta Tô nem medo Pode crer Você merece Essa bicho preto Parece uma caveira Viu Barrojeta Tô nem medo Vai galera Gente Bate um pouquinho Da viatura Passa o pessoal aí Bate um pouquinho Galera Da viatura Da polícia militar Passa aí Obrigado a polícia militar Pela senhora Deus abençoe Obrigado meus amigos Do trabalho Não sei Que a moça aí Viu O nome da música É Barrojeta Viu Alô Vai galera E mulher mais bandida Do mundo O coração Que é Vai galera Vagabundo Vai vai Lula Chama no piseiro É alemão da pisadinha Viu Lula É alemão da pisadinha Eita Vai galera Vai galera Vai Madruga Vai Madruga Madruga Ele tá feliz Vem da fé Vai Madruga Vai Madruga Vem que poder Alves Chama 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 Valeu Quem gostou Bate palma Aí gente Mais sucesso Chama Chama Fala galera Fala galera Que ele manda pisadinha Vai Madruga Vai Madruga Vai Madruga Vai Madruga Vai Madruga Vai Vai Shama 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 Oi S疊 Chama Em Yes Harry Vem que poder Chama Vai, Matiu! Falou que tô com ojo da sua cara E não quero te ver, não é? Falou que eu não valho o real E de tudo ao alto Vai, 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 vai Mas é tanto ligar pra mim Eu não resisto Eu queria viver, não, mas não consigo É só me ligar É na pica-paca Mas basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Olha, galera Olha, mano, cara, eu vou dar o piso aqui, meu filho Olha, mano, eu pisei Vai, galera, sai dele, galera Alô, amor, recita aí Obrigado, eu não pensou Falou que tô com ojo da sua cara E não quero te ver Obrigado, amor, eu não pensou Falou que eu não valho o real E que tu não volta nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer, não, mas não consigo É só me ligar É na pica-paca Até o salário eu vou parar em sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Obrigado, amor, meu Deus Obrigado pela caixinha Chama no briseu É de Fortaleza, Ceará Alemão, não pisadinha, viu? Bora, João Volta pra bola, João Que eu tô correndo te encontrar Olha, João Gente, puder ajudar na minha caixinha aí Olha, sai do outro caixinha Puder ajudar na caixinha aí Olha, galera Alô, que tô com ojo da sua cara Que não quero te ver Nem de graça Falou que eu não valho o real E que tu não volta nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Obrigado, amigão Eu não pensou Eu queria dizer, não, mas não consigo É só me ligar É na pica-paca Bata a saudade Eu vou correr na sua cama Mas é só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas é só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vai, galera Que eu vou correndo te encontrar Chama 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 no piseio Vem dançar aqui, mano Chega Eita, forra Aí sim, cara Aí vai matar o alemão Vai matar o alemão da pisadinha Obrigado, meu Deus Abençoe Eu vou fazer mais uma Que menina que dança Obrigado, meu Deus Abençoe Mais uma